Querido Anderson e Rafael, Deus continue te abençoando. Amo o trabalho de vocês. Meu nome é Laurinda Peixoto Melo. Anderson, há 10 anos atrás eu vivi uma noite de terror. Isso não me sai da cabeça. Eu fui a uma festa junina em uma chácara de um amigo. E ao chegar na chácara, percebi um cara, até bonito, me olhando. E isso durou a noite toda. Aquilo me incomodava. Chegou uma certa hora, não aguentei. E acabei indo embora. Já era tarde também, e eu estava na zona rural, a 50 quilômetros de casa. Na hora de entrar no carro, eu fui abordada pelo rapaz que não tirava os olhos de mim. Com uma faca na mão, ele me obrigou a dirigir. Ele entrou no banco de trás e colocou a faca no meu pescoço. Pediu para eu dirigir em direção a uma mata. Chegando dentro da mata, ele me fez descer. Onde parei o carro, tinha uma ribanceira. Quando ele pediu para eu descer e tirar a roupa, eu tinha certeza que ele iria abusar de mim. E logo em seguida me matar. Eu estava desesperada. Quando ele gritou e rasgou minha camiseta, bem perto de nós fez um barulho alto. E nós ouvimos uma voz falar, opa! Nisso, ele se distraiu. Eu empurrei ele com toda a minha força ladeira abaixo. Saí transpassado do lugar, que eu nem sei como eu consegui. Voltei para a chácara do meu amigo, pedi ajuda. O cara que fez isso comigo era primo dele. Se chamava Nelson. Fui com a polícia até o local. O corpo dele foi encontrado. O mais espantoso é que bem onde fez o barulho e ouvimos uma voz, tinha uma cruz. Me disseram que era de um senhor que foi morto ali há bastante tempo. Anderson, depois de um certo tempo, eu estou sendo perseguida espiritualmente pelo Nelson. Sonho com ele quase toda noite querendo me matar. Ouço barulhos dentro de casa. Não estou em paz. Me ajude, por favor. Pelo que descobri, o Nelson foi muito mal em vida. Que esse espírito me perdoe. Ali era ele ou eu. Peço tanto perdão a Deus por ter matado alguém. A justiça viu como legítima defesa. Me ajude, Anderson, a ficar livre desse espírito. Gratidão. A semana é começando e eu não poderia deixar de dizer aquela palavrinha mágica, né? Sem ação não tem transformação. Gente, vamos colocar ação em tudo que a gente faz para que a gente possa ver transformação. Principalmente no lado espiritual, né? Vamos rezar mais. Vamos se levantar aí para Deus, para Jesus, para o espiritual. Para que tudo de melhor e de positivo comece também a fruir, né? Na nossa vida. Caminhos abertos aí, né? Para todos nós. Estou aqui com os meninos. Rafael 1. E aí, pessoal? E o Rafael mais grandão 2, né? E aí, galera? Beleza? Algum recado para hoje? Opa, vou deixar o recadinho aí do livro, ó. Maria de Nazaré, Segredo Revelado. Beleza, pessoal? R$ 39,90. Quem quiser adquirir, está na tela aí para vocês. Você faz esse Pix aí. E depois, ó, você manda nesse mesmo número no WhatsApp, tá, gente? Manda lá, ó. É o nome, endereço completo e o comprovante, tá? Daí você vai receber a resposta lá, ok. E isso aí vai ser mandado. Só pedimos um pouquinho de paciência, porque tem bastante gente, né, Anderson? É, eu já vou deixar bem claro aqui, gente, tá? Seguinte, vai comprar o livro, vai ajudar a Casa de Maria. Esse dinheiro vai ser totalmente revertido para lá. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem que ter muita paciência, até mesmo por causa das consultas, viu? São muita gente. Já vendemos bastante livros. São 10 minutos de consulta que você vai ter comigo em Cuncã aberta. Mas para que isso aconteça, você vai ter que ter paciência. Porque é por ordem de marcar, né? De chegada. Quem chegou lá, marcou. Aí a gente vai estender a consulta, tá? Então, muita paciência. Senão, não adianta comprar o livro. O mais importante é o segredo revelado que está dentro do livro. É isso aí. Quando o livro chegar, aí é um livrinho que foi feito muito rápido. Porque eu não queria chegar aqui e escancarar para todo mundo o que está acontecendo. Então, algumas pessoas, né? As pessoas que compraram o livro, Elas vão ter conhecimento do que está acontecendo. Gente, é momento de avivamento. É momento de oração. Tá? Então, da mesma forma como Deus, como Maria, tem falado muito a minha vida. Eu tenho certeza que Deus e Maria vai falar também diretamente na vida de vocês. Então, é um livrinho onde eu apresento, eu coloco mais uma vez Maria diante de vocês. Mas com um segredo revelado dentro do livro. Então, a hora que vocês abrirem o livro, chegar lá, na última página tem um telefone lá, um zap lá, que vocês vão ver onde vocês vão marcar a consulta. Mas eu peço paciência, tá? Até mesmo para o livro chegar na casa de vocês. Paciência. Tudo é na hora certa, no momento certo. Não fique mandando mensagem a todo momento ali. Senão, você vai atrapalhar ali o tempo, né? De receber o livro. Às vezes você está... Quanto mais mensagem manda, mais por último fica. Isso, quanto mais mensagem manda, por último fica. Por quê? Porque a sua mensagem, ela sai do lugar que ela está e vai lá no topo, vai lá em cima. Então, por favor, gente, tá? Tenha calma, tenha paciência, tá? Nós vamos conseguir consultar todo mundo, vamos conseguir conversar com todo mundo. E tem um segredo revelado, né? Que depois vocês vão ver aí certinho. Vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Bom, recados estão dados, né? Mais algum recado? Quer falar alguma coisa? Mas só focar mais no endereço. Isso aí. Mandem o endereço correto, com o nome da rua, o bairro, cidade e o CEP. Porque muita gente manda faltando sempre alguma coisa. O número da casa, o bairro, a cidade e principalmente o CEP. O CEP é o mais importante. Aí, gente, tudo é muito importante, tá? Se não for assim, não chega. E eu quero pedir desculpa a algumas pessoas, né? Que, de repente, comprou o livro e não chegou o livro ainda. O livro escraviou. Tem muitos nomes também. Olha, a gente tem um tanto assim de livro que voltou. Muitos livros voltaram, retornaram aqui pra gente. Então, vai lá. Olha se o seu nome não tá lá. Pra que a gente possa enviar novamente. Tem livros que já voltou duas vezes. Três vezes. Né? Então, gente, presta atenção. Não faça tudo, não faça correndo. E o outro, o número pra você, comprou ali o livro. O número pra você colocar. É esse daqui, repetindo de novo aí pra vocês, ó. Tem gente que coloca lá no, das cestas. Tem gente que coloca, né, no outro. Isso. Então, aí vira bagunça, né? Daí demora pra pessoa achar. Porque cada pessoa cuida de um setor, tá, gente? Então, presta bastante atenção nisso. E agora, vamos lá, né? Vamos aí tentar ajudar a nossa irmã Laurinda. Vamos tentar ajudar os nossos irmãos que estão aqui. Tem muitos obsessores aqui. Vamos tentar estender as nossas mãos aí, mais uma vez. As nossas orações, né? Voltar pra cá, pra esse lugar. Porque é isso que a gente escolheu, né? Tentar auxiliar e ajudar aqueles que estão precisando. Que também são os nossos irmãos desencarnados. Laurinda, você precisa se perdoar. Você precisa liberar o perdão. Você, com o seu sofrimento, com a sua dor, está atraindo ainda esse espírito. Você mantém ligação com esse irmão. Um irmão difícil, né? Um espírito, coração ruim, maldoso. E ele já obsediava as pessoas em vida. E agora ele ainda, né? Agora ele quer vingança. Ele está ainda te obsediando. Por isso que ele aparece em teus sonhos. Por isso que você não se sente em paz. Então, agora é a hora de você se libertar. Cortar esse fio que faz a ligação entre vocês dois. Muita oração pra esse espírito. Pelo menos pra tua libertação. A libertação dele ainda, eu ainda vejo sofrimento. Eu ainda vejo que esse espírito tem uma caminhada por aqui. Ele não quer se redimir. Ele não quer se perdoar. E ele vai continuar ainda tentando, né? Investindo em você espiritualmente. Então, vamos agora cortar esse laço através das nossas orações. Porque esse espírito, ele precisa muito. E você precisa se livrar dessa energia. O mais breve e o mais rápido possível. Que Maria de Nazaré seja a mãe intercessora de mais um clavado. Que os bons espíritos, espíritos amigos, se façam presentes. Sabemos que a responsabilidade é grande. Mas a gente está aqui com muita fé e com muito amor no coração. E eu pergunto. Enquanto os espíritos, enquanto os irmãos, Nós estamos aqui agora. Para não? Quinze. Quinze. Olha aí. Quando eu digo a responsabilidade é grande, né? São quinze irmãos. Remato da Laurinda. O Nelson. A gente vai tentar entrar em contato com esse espírito. Pra ver se ele consegue, né? Se perdoar e fazer sua transição. Para outro tratamento. Um espírito que precisa ser muito tratado. E também ajudar, né? A Laurinda. E os demais irmãos que aqui estão. O Nelson, ele pode falar comigo? Sim. Sim. Posso sim. Você é o Nelson? Você se recorda da Laurinda? O Nelson. Que recorda. Nelson, você ainda tem vontade? Quer matar ela? Não, não. Não. Eu sim. Quero sim. É... Desde o momento que você viu ela, a sua intenção foi fazer mal pra ela? Pois, sabe? Desde o momento que eu vi ela, sim. Você achou ela uma mulher muito bonita? Ela só achou mesmo. Achei ela mesmo. Você chegou a abusar de outras mulheres, já? Você. Claro, sim. Você abusou mais de uma? Mais de uma mulher? A designa. Abusei 1 a 5 Entendi Chegou a matar alguma delas? Matei Depois de abusar da Laurinda Você também iria matar ela? Ela ia morrer Aí falou mais alguma coisa Entendi, teria que matar Depois que ele falou Ela ia morrer Você se assustou Quando você escutou um barulho E uma voz Sim, eu fiquei com medo Você ficou com medo de ser gente? É isso? É, eu achei, claro Você morreu na hora que você Caiu ali Na ribanceira Você morreu na hora Ou você demorou um pouquinho ainda Para morrer? Foi na hora ou não? Foi depois Foi depois Foi depois Você chegou a ficar agonizando? Você vai falar? É Não 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 Fiquei agonizando Você está perturbando a Laurinda Em sonhos ainda? Ela é dela Ela é do sonho dela Então você está obsediando ela Isso? Ela vai morrer Isso Ela vai morrer Fazendo o barulho Fez o barulho Teve a voz Você sabe quem é esse espírito? Não sei nada Parece Você se arrepende Do que fez? Eu fiz muitas coisas erradas Mas você se arrepende De alguma Dessas coisas Que você fez? Eu não me arrependo Não Como que você vê Um plano espiritual Depois de desencarnado? Já se arrependeu Aqui 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 Nossa Alto, né? Não tem nada Como que você vê O plano espiritual Depois de desencarnado? Não me interessa Você acha que pra você Ainda há salvação? Eu não vou Eu posso pelo menos Fazer uma oração Pra você? Ou pelo menos Eu não preciso? Entendi Foi isso Eu não preciso Bom, gente O espírito Difícil Já era de se esperar Pelo relato Que a gente Tomou conhecimento Agora O que a gente Tem que fazer Na verdade O que a Laurina Tem que fazer É cortar esse laço Tem que cortar Tudo isso Pra que ela Fique em paz O final Desse espírito Você já tem Imagina Qual que vai ser Mas Como eu estou aqui Pra poder fazer a oração Vamos levantar Um clamor de oração Em prol desses espíritos De todos Que estão aqui Pra que eles Consigam também Se encontrar E sair do sofrimento Pai nosso Que estás nas flores No canto dos pássaros No coração A pulsar Que estás na compaixão Na caridade Na paciência E no gesto De perdão Pai nosso Pai nosso Que estás em mim Estás naquele Que eu amo Naquele Que me fere Naquele Que busca a verdade Santificado Seja o teu nome Por tudo Que é belo Bom Justo E gracioso Venha a nós O teu reino De paz Justiça Fé Caridade Luz E amor Seja feita A tua vontade Ainda que Minhas rogativas Prezem mais O meu orgulho Do que As minhas Reais necessidades Perdoa As minhas Ofensas Os meus erros As minhas faltas Perdoa Quando se torna Frio O meu coração Perdoa-me Assim como Eu possa Perdoar Aqueles Que me ofenderem Mesmo Quando Meu coração Esteja Ferido Não Me deixes Cair Nas tentações Dos erros Vícios E egoísmo E livra-me De todo O mal De toda Violência De todo Infortúnio De toda Enfermidade Livra-me De toda Dor De toda Mágoa De toda Desilusão Mas ainda Assim Quando Tais Dificuldades Se fizerem Necessárias Que eu Tenha Força E coragem De dizer Obrigado Pai Por mais Essa lição Que assim Seja Muitas Bençãos E vitórias Para a nossa Vida Amém Bendito Bendito É o desejo Do meu Coração Bendito São as Nossas Palavras Bendito São as Nossas Orações Aos Nossos Irmãos Respeitando O processo De cada Irmão De cada Espírito Eu pergunto Quantos Irmãos Quantos Espíritos Vamos deixar Vamos deixar Esse local Hoje Vão Sair Doze Doze Irmãos Doze Espíritos A gente Até se arrepia Porque São irmãos São espíritos Que estavam Aqui Muitos Espíritos Que morreram Por acidente Viu Aqui tem Uma Rodovia Muito Muito Perigosa Onde já Aconteceu Muitos Acidentes Fatais E eu Recebi Bastante Desses irmãos Aqui Hoje Também Recebi Parece Quatro Irmãos Que cometeram Suicídio Assim Os espíritos Me passaram Mas Fica feliz Porque Doze Irmãos Doze Espíritos Vão Sair Desse Sofrimento Vão Ter Oportunidade Agora Seguir Depois Passar Pelo Tratamento Espiritual E o Nelson O Nelson Conseguiu Passar Para o Tratamento Espiritual Ele Não Ele Não Ele Está Ele Um Obsessor Tentando Atrapalhar Um Pouquinho Nossa Comunicação Ele Está sugando Bastante A minha Energia Aqui E a hora Que a gente Perde Até o Folho Até o Ar Mas Graças a Deus A gente Conseguiu Começar A semana Já fazendo Um bom Trabalho Tendo Uma Boa Resposta Que são Esses Irmãos Esses Doze Irmãos Que vão Para o Tratamento Espiritual Gente Muito Obrigado Mais Fazer Beleza E Até Amanhã Um Abraço Valeu Tchau 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 Tchau